É realmente um belo espetáculo. E o sábado, em meio ao feriado de Páscoa, não atraiu um grande número de torcedores ao estádio do Florestal, mas os que foram até lá puderam ver pelo menos o time local superior, apesar do empate em 0 a 0. O empate deixa o Alviazul na quinta colocação nesta fase. O jogo ainda deixa prejuízos ao grupo com pelo menos três importantes desfalques. Aos 17 minutos do primeiro tempo, o Lajadense teve sua primeira boa chegada, mas que não resultou em gol. Em seguida, uma falta sofrida por Bruno provocou queda e luxação no braço, saindo de ambulância do estádio direto para o hospital. E quando a chance de abrir o placar apareceu, aos 30 minutos com o pênalti do zagueiro Ricardo, o goleador Lucas cobrou para fora para a decepção da torcida. O segundo tempo começou mal, com um gol legítimo do Alviazul anulado pela arbitragem, por impedimento, aos sete minutos. Instantes depois, Roger evitou que Jean completasse para as redes a bela jogada individual de Piscinini. Em seguida, foi a vez de Beto deixar o jogo com séria lesão. Aos 31 minutos do segundo tempo, em conclusão de Piscinini e depois em cabeçada de Celsinho, o gol do Lajadense quase aconteceu. O Alviazul continuava pressionando, mas aos 40 minutos perdeu grande oportunidade dentro da pequena área. O resultado ficou mesmo em 0 a 0. Na opinião do técnico Luiz Freire, a atuação do juiz foi decisiva para este placar. Principalmente no fato disciplinário. Eu acho que ele foi decisivo novamente. O André, infelizmente, não dá sorte quando apita contra a gente. Eu espero que seja só sorte, porque nós tivemos dois jogadores saídos com fraturas dentro do campo. O time deles bateu o jogo todo e ele só foi expulsado porque tinha expulsado o nosso. Quer dizer, ele não coibiu a violência. Quando o nosso atleta fazia uma falta, ele vinha já correndo com o cartão na mão. Nos atleta deles, ele pensava, olhava primeiro para ver se eles não tinham amarelo. O Jean, quando entrou, é rápido o garoto, foi agredido em campo e ele deixou por isso mesmo. Infelizmente, se nós não tivermos arbitragem melhor, principalmente o nosso time que quer jogar futebol, nós vamos ter dificuldade na segunda fase. Fora isso, o time, se está, está bem, está bem preparado, está tecnicamente bem, jogou bem hoje. Eu achei um grande jogo, né? Nós, a não ser os primeiros cinco, dez minutos, depois nós tomamos conta do jogo, jogamos meia linha. Tivemos pênalti a nosso favor, que não fizemos. Tivemos um lance incrível, duas chances viva de gol no final do jogo. Mas o futebol é assim mesmo. Tomara que a gente consiga traduzir em gol o jogo da quarta-feira, que deve ser contra a mesma equipe. Então, o importante é isso, né? Acho que nós terminamos bem a competição e temos que fazer um grande jogo e aí começa a competição na quarta-feira. Agora mais esporte, no Toque de Letra, com Rodrigo Ângeli. Olá, pessoal. Muitos acham que criticam demais entidades como a CBF, a Federação Gaúcha de Futebol e tantas outras que regem o nosso esporte. É quase como nossos políticos, mas é que estamos sempre tendo motivos de sobra para tal. A mais nova da nossa federação. Nem vou falar muito do fato que ela recoloca, frente a frente, na segunda fase da Segundona, os mesmos times que se enfrentaram após a longa disputa da primeira etapa. Sim, tem-se a questão da redução de custos com viagens mais curtas, mas o torcedor pode ver o seu time cair fora sem ao menos ter testado forças contra clubes de outras regiões e talvez mais fracos. E no sábado, o estado todo se viu envolvido com a última rodada classificatória. O Lajadense só empatou com o Brasil e ficou em quinto. A federação, então, não traz nada sobre quem será o futuro adversário do clube na próxima fase, assim como as demais equipes. A única coisa que há é a ordem das partidas, mas isso apenas numa pequena notícia, perdida entre tantas outras, divulgada ainda no meio da semana passada lá no site. Considerando seu regulamento e a ordem natural das coisas, num hexagonal, o Lajadense, como o quinto colocado, iria encarar o segundo, o Cruzeiro. Pois não é que o adversário do Alves Azul será o líder Glória? Mudança ocorreu apenas por uma questão de tabelamento, já que todos jogarão contra todos em turno e retorno. Mas destaque para importante fato só será dado hoje, mais de 48 horas depois da rodada final. Vai entender. E o nosso time poupou por várias rodadas atletas importantes para dar descanso a eles e evitar problemas com lesões. Pois sábado, então, na volta dos titulares, três importantes jogadores se tornam desfalques para o confronto com o Glória, quarta-feira no Florestal. Só uma perguntinha, os titulares não deveriam ter sido poupados justamente no sábado diante do Brasil? Até a próxima! Veja a seguir, começa a nova fase de vacinação contra a gripe A. Brasil, viagens e turismo Brasil, viagens e turismo 10 anos de trabalho dedicados à realização dos seus sonhos Para a mão, o mouse Para o mouse, o clique Para o clique, a informação Para a informação, a tecnologia Para a tecnologia, o suporte Para ser por inteiro Olicenter A união entre a tecnologia e as pessoas Por inteiro e pra você Acesse? A análise é Stuff